O meu povo desce a madeira Léo Santana desce a madeira O meu povo desce a madeira Um, dois, um, dois, três, vai! Do bem que arrega uma grande bandeira Mas pra esse povo eu desce a madeira Eu desce a madeira Eu desce a madeira Chama aí! Eu desce a madeira Eu desce a madeira Eu desce a madeira Isso é o que passa a massa a tremer Eu tenho você, eu tenho você Fica criticando sem nada a fazer Eu tenho você, eu tenho você Isso é o que passa a massa a tremer Eu tenho você, eu tenho você Fica criticando sem nada a fazer Eu tenho você, eu tenho você O peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Alô, Cadu Eu desço a madeira Eu desço a madeira Quem vai, aê, quem vai, aê Oh, quem vai, aê Quem vai, aê, quem vai, quem vai, aê Vem, Léo Santana, te espera e só falta você Quem vai, aê Quem vai, aê, quem vai, quem vai, aê Vem, Léo Santana, te espera e só falta você O meu povo Desço a madeira E Léo Santana, diga, ê Desço a madeira Harmonia do samba E o parego contorna e joga pra cima O peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Vambora, vambora Léo Santana, mas santo não é brincadeira Desço a madeira Desço a madeira Velho Santana, passando não é Yes, 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 yes Desço a madeira Não é brincadeira Sim, a Santa na passando O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou Eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou O que eu sou, o que eu sou Falam de mim, falam de você Falam de nós, falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Falam de mim, falam de você Falam de nós, falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Que eu sou, o que eu sou, o que eu sou Aqui só tem negão, aqui só tem negão Pra cima, aqui só tem negão De favela vem com esse fielas Aqui só tem negão, aqui só tem negão Se você tem algum de ser o que é Responde bem alto em casa, dá um grito assim ó Quem é do que tu grita, quem é favela grita Quem é do que tu grita, quem é branco grita Quem é preto grita, quem não tem preconceito Bota a mão pra cima E se você não é negro Se junte a nós que não tem preconceito Aqui só tem negão, aqui só tem negão De favela vem com esse fielas Aqui só tem negão, aqui só tem negão Falou de mim, falou de você, falou de nós, falou da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Falou de mim, falou de você, falou de nós, falou da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Baraque Obama, Léo Santana, Nelson Mandela Carlinhos Brown, meu parceiro Rafael Zulu Te ama, joga a mão pra cima e diz Se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito Aqui só tem negão, aqui só tem negão De favela becusa e viena, aqui só tem negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão De favela becusa e viena, aqui só tem negão Aqui só tem negão Pra cima negão De favela, chama Que sou bem legal Que sou bem legal Canal Fome do Índio O seu canal de entretenimento E quando me ver, abra os braços Me dê um sorriso Sou eu negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu negro lindo Sou eu, sou eu Obrigado dona Marinalva Obrigado seu Lourival Sou eu, sou eu Obrigado por tudo Lute minha raça Ame minha cor Ame minha raça Lute minha cor Lute minha raça Ame minha cor Lute minha raça Lute minha cor De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais Tem muito mais negros De onde eu venho tem mais Tem muito mais negros Eu sou pagodeiro e sou com muito orgulho, nego Sou negão Sou negão, eu sou negão, negão Sou negão, eu sou negão Sou negão, eu sou negão, eu sou negão, eu sou negão, negão Se você também tem orgulho de ser o quebra os braços Canta com nós, vai E quando me ver, abra os braços Me dê um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Somos todos negros lindos Sou eu, sou eu Tamiris, Leny Alves, Negras Vida Sou eu, sou eu Olha, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ai, lute minha raça Ame minha cor Ame minha raça, lute minha cor Lute minha raça Ame minha cor Ame minha raça Lute minha cor De onde eu venho tem mais Alô, Tiago Tem muito mais De onde eu venho tem mais Empurrado Só quem é negrão, bota a mão Eu sou o negão Eu sou o negão 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 Legal, legal, legal Legal, legal Eu sou o negão Eu sou o negão Legal, legal, legal Legal, legal, legal Legal, legal, legal Legal, legal, legal Legal, 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 legal Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Léo Santana, Léo Santana Alô minha amiga Beth Manaus, alô Beth, um beijo nega E é de brilha de ouro, é madeira de leite Tá na boca do povo, Léo Santana chegou pra você É de brilha de ouro, é madeira de leite Tá na boca do povo, tá na boca do povo Vejo uma luz que vem de lá Vejo uma luz que vem de lá Luz da colina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar E já conquistou o mundo inteiro, seu corpo saco e balança Vejo uma luz que vem de lá, meu Deus Vejo uma luz que vem de lá Luz da colina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar É só encher as mãos, faz o L, vem ser feliz Ele é o campeonato do comando, quem tá bem de trabalhar É pra sacudir, é pra sacudir 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 Agora mexe, agora mexe, vai, vai Revexar, remexe a dança Revexar, remexe a dança Falta a cinturinha e mexe Assim eu mexo também Pode deixar, remexe a dança Revexar, remexe a rede Não dá sim, dois, três Aponta pro céu, aponta pro céu Vejo uma luz Alô Marcelão, quatro mãos, sorriso, baranhão Alô Rias Luz da colina, meu galera do Piauí Teresina Já conquistou o mundo inteiro Você foi pra buçar com a de balança Vem de um aneiro Alô Roberto Gurgel Faz o L, faz o L Galera do Carnatal Galera da Destaque Faz o L, sai do chão É o campeonato do comando Quem tá bem de trabalhar É pra sacudir, é pra sacudir 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 É na Santana do comando Pega a mãozinha pra cima Pega a mãozinha pra cima Alô Júlio Fofão Alô Augusto Anciola, libera de mano Recife Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Joga a mão direita Joga a mão direita Favela e favela E eu sou favela Favela e favela Respeite o povo que vem der Favela e favela Favela e favela Alô meu irmão Fabiano Cabeça Alô Sérgio Feitosa Já está quase na hora Do nosso pão de passar Vou levar toda a galera Que faz as loucuras Vou pegar no batulhinho Nessa vida dura E me acorda bem cedo Pra ir trabalhar Mas que nunca mexe O café Que sobra na ponta do pé O alimento da alma é sonhar Favela e favela E eu sou favela Respeite o povo que vem der Favela e favela Favela e eu sou favela Joga a mãozinha direita pra cima Joga a mãozinha direita pra cima Favela E eu sou 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 favela Favela Favito Índio O seu canal de empreendimento É o Satera Favela Favela Favela